Bolo de fubá vai bem com tudo! Que tal fazer um sem açúcar e super delicioso? Em um liquidificador eu vou adicionar 3 ovos, 5 colheres de óleo de coco, uma xícara de bebida vegetal ou leite da sua preferência e para adoçar o bolo eu vou colocar duas colheres de sopa de Sweet Leaf Cook. Agora é só bater um pouquinho e depois a gente vai adicionar uma xícara de fubá, uma xícara de farinha de aveia e o fermento. Com a forma já untada, a gente vai despejar toda a nossa massa e levar ao forno a 180 graus por 40 minutos. Então, o nosso bolo ficou pronto, mas como vocês conseguem ver, eu já acabei com metade dele sozinha. Ele está super gostoso, super fácil de fazer e ele é muito fofinho! Se você gostou dessa receita, ativa o nosso sininho, curte e se inscreve no nosso canal!